Uma outra história que a Natália vai trazer pra gente, um homem suspeito de estuprar crianças, foi preso em Bela Vista de Goiás. Natália, chegaram a falar em dois irmãos presos, né? Qual é a história? Foi uma pessoa ou duas pessoas presas? Até agora o delegado tá aqui, um preso, né, delegado? Somente o Marcelo? Em relação a esse cara, sim. Somente o Marcelo. Vamos começar do comecinho aí pra não ter nenhuma dúvida. Essa imagem divulgada aí do Marcelo, esse homem tem 40 anos, foi preso em Bela Vista de Goiás. Tô aqui com o delegado Daniel Oliveira. Vamos começar, delegado, contando como é que a polícia conseguiu chegar até esse homem. Boa tarde. Boa tarde. A gente teve acesso a imagens de um estupro de uma criança e a gente buscou saber quem que seria esse homem que aparecia como agressor nos vídeos. E a gente conseguiu identificar o Marcelo, morador de Bela Vista de Goiás. Então, a gente representou pela prisão preventiva e pela busca e apreensão na casa de Marcelo. Em decorrência disso, do cumprimento do mandado de prisão, os enteados dele, dois enteados dele, que são filhos de uma ex-esposa, inclusive ela tem mais dois filhos em comum com o Marcelo, tomaram coragem de conversar com a mãe e expor que, assim, hoje um tem 17 e outro tem 22 anos. Mas eles expuseram que, pelo menos ali, desde os oito anos de idade, eram submetidos a esse tipo de crime por parte de Marcelo. E, a partir de então, essa mãe também ouviu dos filhos de que não seriam apenas esses filhos que seriam vítimas de abuso. Mas eles reportaram que também outras crianças, pelo menos um total de sete, também teriam sido estupradas por Marcelo. Como, por exemplo, algum primo que veio de outro estado para passar um tempo nas férias, Marcelo aproveitava e estuprava essas crianças. Qual foi a reação desse homem quando a polícia chegou ali na casa dele? Eu imagino que de desespero, porque esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, às vezes, não espera que vai ser localizado ou encontrado pela polícia, né? Sim, ele... o primeiro reação foi negar toda essa prática, mas a gente, inclusive, tinha o vídeo dele praticando esse sexo oral numa criança. E, mesmo assim, ele insistiu em negar que seria ele o autor. E, em razão desse desespero, quando ele viu que a gente tinha essas provas, ele se lançou com muita força contra a parede da sua casa, né? Batendo a cabeça, ficou um pedaço do couro cabeludo dele lá na parede e ele começou, inclusive, a convulsionar ali. E a gente teve que prestar o socorro, né? Por via dos bombeiros e depois no hospital. Delegado, pra esse vídeo existir, esse vídeo que vocês tiveram acesso, o sinal de que ele gravou. Ele costumava fazer isso? Tirava fotos? Gravava? Compartilhava isso também? Ou ele guardava isso com ele? Como é que era essa forma dele agir? Ele gravava, né? Isso a gente conversou com a mãe dos meninos. Ela reportou que ele tinha outros celulares e, inclusive, indicou quais estariam. E agora a gente arrecadou esses aparelhos e a gente vai mandar pra perícia. A imagem dele foi divulgada, ao contrário do que a gente vê muitas vezes a polícia fazendo. Nesse caso, é divulgada justamente pra que se tiverem mais vítimas que entrem em contato com a polícia. A polícia acredita que pode existir mais vítimas? Sim, as vítimas que a gente tem aqui, conhecimento, foram apenas aquelas que os enteados dele contaram como que viram. Mas a gente não sabe se... porque, por exemplo, os meninos reportaram que ele costumava também levar as crianças pra tomar banho no rio, pra ir no mato, alguma coisa assim, e aproveitava esses locais ermos pra cometer esse tipo de crime. Então, a gente tem que saber se outras crianças ali de Belo Vista ou de outros locais também tiveram esse contato com o Marcelo. Então, por isso, a divulgação da imagem deles. E a gente deixa aqui disponível a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos pra receber pais de crianças que tenham tido contato com ele, que reportem esse tipo de abuso, ou mesmo alguém que diretamente tenha sofrido esse tipo de agressão. Excelente, delegado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelas informações. Mais uma vez a gente reforma, né? Tá aí a imagem dele divulgada. Marcelo, 40 anos, até então morador da cidade de Belo Vista de Goiás. Qualquer informação, qualquer suspeita, vale com certeza a pena entrar em contato com a polícia, porque aí sim começa um trabalho de investigação e pode se chegar aí, quem sabe, a um crime praticado. Né, Oloares? Natália, só é sobre a pergunta que eu fiz pra você. O pessoal da polícia tá me informando aqui. Esse caso aí foi em Belo Vista de Goiás, né? Esse caso que eu me referi foi em Águas Lindas de Goiás, onde dois irmãos, um de 48, outro de 63 anos, foram presos suspeitos de estuprar crianças da própria família lá em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, né? Esses crimes aconteciam há pelo menos 10 anos e seis vítimas foram identificadas. Ou seja, dois irmãos abusavam de crianças da própria família lá em Águas Lindas de Goiás. Esse caso aí é de Bela Vista, esse que eu me referi anteriormente é de Águas Lindas de Goiás. São muitos os casos e como eu recebo informação o tempo inteiro, eu pensei que se referisse a mesma história. Então, infelizmente, são duas histórias diferentes, mas tão nojentas quanto é difícil, né, Natália? E aí vale aquela história dos pais conversarem, dos pais passarem confiança para as crianças denunciarem. Obrigado, viu, Natália? Obrigado, parabéns à polícia. Menos um em circulação, né? Quer dizer, a princípio, um homem acima de qualquer suspeita na cidade, mas que, segundo a polícia, estava abusando de crianças.